Na nova sede vão ficar concentrados os serviços de atendimento à população, como a central de atendimento ao eleitor, as nove zonas eleitorais de Goiânia e a assessoria de contas eleitorais e partidárias. No prédio da Praça Cívica continuam funcionando apenas os serviços de administração, processuais e a presidência. O prédio foi estruturado para garantir conforto e praticidade aos eleitores da capital, já que unifica o atendimento num único endereço. A gente vai começar a atender o mais rápido possível, o prédio está passando por adaptações, a gente está fazendo os ajustes, mas passaremos a atender aqui o mais rápido possível. Além disso, ainda conta com um auditório com 150 lugares para o treinamento de mesários. O espaço, de quase 5 mil metros quadrados, foi cedido para a Justiça Eleitoral por meio do acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região. Diante de uma sessão, a gente conseguiu chegar em um acordo e o TRE está assumindo esse prédio, bem como todas as suas despesas. A medida representa economia para os dois órgãos. O TRE de Goiás vai deixar de pagar aluguel de vários prédios na capital, gerando uma economia de 100 mil reais por mês, além de reunir em um só lugar o atendimento ao público e os serviços prestados pelas zonas eleitorais. Já o Tribunal Regional do Trabalho deve economizar em torno de 600 mil reais por ano com os gastos diretos com energia elétrica, água, vigilância e limpeza. Se forem consideradas as despesas indiretas, como manutenção e conservação do prédio, essa economia pode chegar a um milhão de reais. Inferno do주ína do desejamento. O que estão criaram-se? As pessoas vendem em torno de 500 mil reais por mês. Nesse município da queda a um milagre de 1 mil.